Olá meu povo, turminha, por aqui a gente já mostrei a vocês que a gente saiu da cidade destruindo nossos cartõezinhos, a gente saiu entregando os cartões nas lojas e estamos aguardando, estamos semeando e enquanto a gente faz nossas novas clientelas tem um amigo meu que tem um mototáxico em Paulo Afonso, que sempre a gente se encontrava ele sempre pedia para a gente, não vai rodar lá, vai rodar, sempre oferecia o Iombata então a gente enquanto a gente está nesse passo de fazer uma nova clientela eu vou fazer umas corridas lá, ele é mototáxi e faz entrega lá no estabelecimento dele então eu resolvi, enquanto a gente está nessa nova retomada, a gente está fazendo as entregas vou mostrar, é isso aqui em Paulo Afonso, fica esses pontos aqui, os pontos de mototáxi no qual a gente faz as entregas, faz a correria e vai levando para casa o pão, beleza? vou mostrar para vocês aqui como é que funciona as mototáxi ficam estacionadas aqui dentro, tem aqui fora também está aqui nossa magrela, né? também na correria e vamos aí na luta, né? vou mostrar para vocês como é que funciona aqui a questão de... por vez eu não sei como é que está na cidade de vocês aí, mas aqui eu vou mostrar para vocês como é aqui, beleza? aqui é assim, turminha, vai botando a vez aqui essa aqui é a minha vez aqui, ó aí vai tocando o telefone, vai saindo o motoqueiro aqui, vai, vai, vai e o restante do pessoal vai tudo aqui quem não for inscrito já escreve no canal para essa força aí, beleza? e é isso aí, turminha, mostrar para vocês como é o dia a dia, né? do mototáxi aqui na minha cidade, beleza? acompanha o vídeo aí, assim que tocar o telefone assim que eu saio da minha vez, mostrar para vocês aí como é que funciona até a casa do cliente, do cliente até o destino final a gente só consegue saber até onde a gente vai buscar ou levar de lá para frente, é só quando chega lá, beleza? e volta já já aí fui! vamos embora, turminha vamos pegar aqui, ó deixa eu botar aqui na moto aqui vamos embora, turminha tá pegando aqui um tá pegando aqui uma cliente, né? saindo aqui do ponto por aqui, seis horas da noite e vamos que vamos trabalhar para poder se abençoar turminha, se não é inscrito já escreve no canal para dar essa força para a gente, né? a gente está crescendo cada vez mais por aqui, Marcelo Ferreira, né? vamos que vamos tá pegando ali a cliente deixa eu limpar aqui a tela aqui que está meio suja tá pegando aqui a cliente para deixar lá na acho que é no centenário parece que é no centenário vamos ver, né? vamos embora cliente aqui boa tarde boa tarde olha nós de novo vamos embora Rua da Alegria deixar aqui no centro mesmo vou deixar aqui no centro mesmo o cara não dá sinal e vai entrar a gente não tem como adivinhar por aqui Duque de Caxias o cara não tem como adivinhar o cara não tem como adivinhar Esses cruzamentos aqui são perigosos, tem que prestar muita atenção Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto a gente vai fazendo nossas parcerias, nossos clientes, a gente vai rodando aqui no ponto, meu amigo, aqui no Big Boy, em Paulo Afonso e assim vamos campeão, né? Assim vamos, aos poucos a gente vai levando pra casa o pão e vamos vencer na vida. Quem não é inscrito já escreve no canal, aparece a força pra gente, deixa aí no comentário o que vocês estão achando aí, né, do meu primeiro dia de moto-taxi. Tem muito tempo que eu fiz, tem muito tempo que eu fiz, que eu trabalhei levando gente, né? Todo tempo é tempo de recomeçar. Vou mostrar vocês aqui chegando novamente aqui na base. O percurso que eu fiz de ida e volta. Chegando por aqui e volto daqui a pouquinho com as próximas. Beleza? Tá pegando muito. Acho que lá vai ser a entrega. Acho que lá vai ser a entrega. Vamos embora. Vamos ver o que vai ser lá. Partiu. A boa massa é nessa rua aqui mesmo. Olha que céuzão lindo, né? A cor dele. Lindo, perfeito esse azul, viu? Perfeito, perfeito. A boa massa é logo aqui na frente. Vamos estar pegando lá e vamos ver pra onde é que a gente vai. Boa tarde. Oh, boa noite já, né? É lá na nova massa, sabe onde é ali? Na esquina. Na esquina ali, né? Certo. Ela paga a massa. Certo, obrigado, senhora. Turminha, entrega mamão. A mulher veio entregar a gente já aqui na... Já aqui na moto. Nem desci da moto. Essa entrega aqui na outra padaria, de uma padaria pra outra. Transferência, né? Transferência de pães. Essa padaria aqui, que a gente tá indo agora lá. É logo na esquina, lá na... Próximo da... Naquela era na Manual Nova, né? Nessa aqui, bem pertinho. Entreguei a mamão. Cinco contas aí, rapidão. Graças a Deus. Estamos aí na luta. Aqui, eu tenho um bocado de contas pra pagar, turminha. Fiquei, tô com umas contas aí. Eu vou ter que rodar muito, viu? Eu vou ter que rodar aí de seis da manhã até meia-noite. Pra... Quitar minhas dívidas aí, pra me ficar sossegado. Porque eu tenho... Ou rodo assim... Muito, eu vou ter que vender a XRE, turminha. E eu não vou ficar em vender a XRE, não. Mas... Se for possível o jeito, né? Volto já, turminha. E aí, eu vou ter que vender a XRE, turminha. Cinco contas. Rapidão, turminha. Finalizei aqui, né? Vamos botar lá pra base de novo. Pra gente estar aguardando, né? Pra gente sair nas próximas. Turminha, aqui eu tô trazendo pra vocês aqui, tô... Vou ter que trabalhar muito. Esses dias aí, eu tenho que começar a rodar cedo. E só vou... Dar uma trégua depois que... Quitar meus débitos, né? Que eu não tô querendo... Como eu tava... Eu rodava na farmácia, tinha um... Era um padrão. Eu vinha quitando minhas dívidas e aqui já é outro, né? Lá na farmácia, quando eu rodava na farmácia, eu fazia 250 por dia. Minha diária lá era 250 reais. E... Eu passei esses dias aí sem rodar. Deu uma quedazinha, né? No meu... Na minha... No meu real. E... Sem contar que... Deu... Deu um desfoque legal na minha... No meu orçamento. Aí, enquanto eu não estabilizar, turminha, eu vou ter que começar a rodar cedo, ó. Vou ter que começar a rodar cedo, né? Vou ter que começar a... Assim que abrir lá, seis da manhã até meia-noite. Pra vocês verem, turminha, que dinheiro não é tudo, né? Lá eu ganhava um salário bom, né? Eu fazia um dinheirinho bom lá. Lá eu fazia 250, 300 reais por dia. Mas... É... Muita... Muita... Muito cri-quiqui. Entrou uma gerente nova lá e tava com muita... Muitas coisas pra cima da gente. E a gente... Não tava dando certo. E eu tava... E eu tava... Há cinco anos já. Como né? Estava oito da manhã. Ia até uma hora da manhã, né? Porque o pessoal em casa... Parava uma hora da manhã. Quando eu vinha dormir, era três horas da manhã. Pra acordar oito horas da manhã, né? Eu tava estressado. Então, vou fazer uma nova clientela enquanto eu... Enquanto eu regularizo. A minha clientela, vou... Tá rodando essa... Cargo horário aí. E depois a gente vai dar uma maneirada. Belezinha? Chegamos aqui na base de novo. E volto já já. Vamos tá indo ali pegar um cliente. Lá não é entrega. Dizem que tem uma moça lá esperando. E vamos embora, turminha. Vamos trabalhar pra Pai do Céu abençoar, né? Papai é fiel a todo tempo. Só basta a gente crer e correr atrás. A partir da manhã, nós tá colado amanhã. De seis não, mas eu acho que umas sete horas. Ou então oito horas, né? Vamos ver aí um horário aí. Oito horas de oito às meia-noite. A gente vai vendo os horários melhores de movimento, né? Mostrando pra vocês no decorrer do dia. E vamos vendo. E vamos trabalhar. Se Deus quiser, eu vou vencer. Vou alcançar essa meta, né, turminha? Vamos se livrar dessas dívidas e nunca mais eu... Vou evitar. É, evitar esses... Às vezes a gente vai gastando, vai comprando. E às vezes a gente não vai prestando atenção no que vai comprando. Daqui a pouco a gente tá com os cartões aí. Com as dívidas. Aí o bicho pega. A moça tá esperando já na esquina, né? Boa noite. Pra onde, moça? Senta. Vamos ali no centenário. Qual é a rua lá? Mandacaru. Pode ir. Vamos ali no centenário. Rua Mandacaru. Lá na baixada. Vamos embora. Taxa de entrega pra lá é R$6,50. Tá pegando ali a Antônio Carlos Magalhães. Aqui é a Emeter de Carvalho. Foi aqui a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Vai lá. Então, o rai. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos que vamos turminha Por aqui já sete horas Vamos lá A CIDADE NO BRASIL É aqui na baixada né moça Aí você vai me dizendo onde é aí que eu não tô Não sei bem onde é essa rua Direto? Tchau Até a próxima Tchau 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 Aqui? Aqui na frente ou atrás? Aqui Pronto Tchau 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 Seis cinquenta Tem cinquenta centavos? Pode dar quatro? Tem cinquenta centavos? Se tiver Tem cinquenta centavos? Tem cinquenta centavos? Vamos por aqui turminha Agora vamos Vamos fazer o seguinte Agora vamos Eu vou rodar por aqui Seis horas da noite Vai dar sete horas É sete horas Já são sete horas Vou voltar Vou voltar com a próxima corrida né Com a próxima Com a saideira né Com a última Pra gente fechar o nosso Motovlog de hoje Beleza? Por aqui Muito satisfeito Graças a Deus E Deus é fiel demais Eu comecei a rodar hoje Acho que era onze horas da manhã Onze da manhã E por aqui já são sete horas E daqui a pouco Eu tô de volta viu Até já já meu povo Fui até logo Turminha Eu ia pegar um passageiro Lá no lino de Nava Cabral Por aqui já onze horas da noite né Eu não jantei ainda Eu vou fazer a saideira né Vamos pra casa Mas a gente começa a sair de novo Amanhã a gente continua né Não tá indo pegar Se apresentar Não sei pra onde é que a gente vai De lá né A gente vai buscar ela Lá no lino de Nava Cabral E de lá A gente vê pra onde é que a gente vai Turminha quem não é inscrito Já se inscreveu Pra dar essa força pra gente né Pra cada vez mais A gente tá crescendo Aqui na plataforma E tá mostrando as pessoas né Como é o nosso dia Como é o nosso dia a dia Você que tá aí também Querem estar por esse mundo De moto táxi E vamos embora Eu gosto Eu gosto demais desse De moto Gosto de andar de moto Gosto de De Mostrar pra vocês Como é que eu faço No meu dia a dia E no final do vídeo Eu vou falar pra vocês Quanto foi que eu fiz hoje Viu Vamos ver né Eu tenho um aplicativo Que eu uso Quem quiser esse aplicativo Que eu uso Pra poder A fórmula Que eu guardo as corridas Aqui no Excel Deixa no comentário aí Que eu envio Beleza Meu amigo Bel Por aqui Nova Avenida Vamos buscar ali Da Vamos buscar ali Da Linda dava cabral E vamos que vamos Hoje eu fui no BTN Três vezes turminho Levar passageiro né E vamos embora A vida é isso aí Por aqui muito satisfeito Graças a Deus Muito contentes Cada dia Deus dá uma oportunidade Diferente pra gente Tá levando nosso pão pra casa É aqui né Eu vou Deixa eu ver na frente Se ela tá ali Deixa eu ver se ela tá ali Deixa eu ver se a mulher tá aqui E já bota pra mim Vamos pegar no outro lado Do outro lado ali Turminha Vamos lá No outro lado Vou pegar essa contramãozinha aqui né Pra gente não fazer aquela rotatória lá embaixo A gente não vai fazer essa Não vai fazer essa Não vai fazer essa Não vai fazer essa Só descrito Será que ele está por trás ali? Deixa eu ver aqui na frente aqui. Clarice, deixa eu chamar o rapaz aqui, viu? Vai pegar a moto aqui? Vai pegar a moto aqui. Boa noite. Eu vou dar R$10,00 no final, para pagar a data aí. Pronto, vocês vão para onde? Ela vai para a rua Aracaju, número 38, e eu vou para a rua dos ingrantes, número 33. Pronto, o caso dela é R$5,00. O dela é R$5,00. É, vocês estão R$5,00. É, então você lhe logo, porque eu vou para casa. Eu falo agora, já? Pode ser. Ah, não. Para trocar o dinheiro, né? Pronto, aí se eu dar para ir lá o outro lado. Tchau. Ei, até amanhã, vamos para casa vamos jantar. Se Deus quiser, amanhã cedo nós estamos lá. E brigadão, viu? Acertou? É assim mesmo. Ah, isso é bom, não tem que tirar o outro. É. Aí. Pode ir? Não, pode ir. Até amanhã. Pegamos a cliente aqui, vamos na rua Aracaju, turminha. Finalizar nosso dia, né? Tchau, 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 tchau. Esquente não. A nossa esquerda, a Praça das Mangueiras. Aqui é a Rua da Gangorra. Essa rua aqui vai até no final lá, lá perto do Cânion. Quem não é esqui, já se inscreve no canal para dar essa força para a gente, turminha. E vamos e vamos. Tá pegando aqui. E a próxima, à direita. E vamos deixar na porta de casa. Já, já está pago, já. Só o capacete. Aquele é bem levezinho, né? É. Assim, para aqui. Com licença. Aí. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Obrigado. Nada. Tchau, tchau, tchau. Me abençoe. Como é passageiro assim, turminha. Eu gosto de, quando a pessoa antes de entrar em casa, é esperar ela entrar. Porque às vezes aqui é esquisito, né? Para não acontecer nada. Turminha, por aqui, graças a Deus, nós finalizamos mais uma noite, né? Muita paz, né? O dia hoje foi abençoado, graças a Deus. Vamos ver quanto a gente fez hoje, turminha. Falar pra vocês agora, viu? Falar aqui quanto foi o nosso dia de trabalho hoje. Eu comecei a rodar hoje, era dez da manhã. Dez e meia, onze horas da manhã. Onze horas da manhã. E vamos ver aqui. Eu tenho um aplicativo aqui, vou mostrar pra você. Depois eu vou mostrar pra você aqui um print aqui de como é que eu consigo ver aqui. Pronto. Ah, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Turminha, hoje eu fiz... De onze da manhã até agora, até onze horas. Eu fiz dezesseis corridas. Beleza, dezesseis corridas no valor total de... Cento e cinco reais, turminha. Graças a Deus. Fiz cento e cinco reais. Fiz cento e cinco reais e graças a Deus, né? Muito obrigado, Pai do Céu. Muito grato pela vida, muito grato por cada oportunidade que Deus nos dá, né? Pois é, turminha. Hoje minha diária foi de cento e cinco reais. Tô muito alegre, tô muito satisfeito. Por esses números, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, né? Vocês viram aí que eu tô... Tô usando agora a farda do mototáxi. Tô fazendo entrega e levando passageiro, né? De mototáxi. O valor das entregas, o valor das corridas, é a mesma coisa. E... Muito feliz. Obrigado, Pai do Céu, né? Por mais essa conquista, mais esse recomeço. E... Sem palavras, turminha. Fiquem todos com o Papai do Céu, né? Que por aqui, com certeza, eu vou estar com ele. E aquele nosso... Fui até logo, turminha. Até a próxima, né? Em nome de Jesus. Fui!